Uma música linda do Wanderly, há anos desencarnado, ele tem músicas maravilhosas, tem tudo no YouTube. E ele diz, num certo momento, quando amamos, achamos que o outro é o paraíso. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim? Encontramos alguém, seja um amigo, seja um amor, e achamos que encontramos o nosso lugar ideal de ser feliz. O problema é quando o outro não é o paraíso. Quando surgem lutas, quando nós achamos, por exemplo, que vamos conseguir mudar o outro, e essa é uma das ilusões mais sofridas que nós podemos ter na Terra. Ninguém mudar. A pessoa é como é, ela pode até melhorar em contato com você. Conheci pessoas que diziam assim para as namoradas, olha, não sou nada disso que você está imaginando, mas como você é muito boa de coração, próxima a você eu fico melhor. Era um elogio, mas era um elogio torto, porque com pouco tempo a pessoa descobria que aquele amor não era, sem dúvida, o paraíso. Nós devemos fazer o nosso paraíso portas adentro de nós. Sempre na esperança de dias felizes, mesmo que comecem mal, mesmo que nós aparentemente não vejamos uma saída, vamos contar primeiro conosco, depois nos apoiaremos, seja em quem for. Mas a música é muito bonita, vale a pena, porque ele fala sobre aquelas pessoas que nunca desistem, que acham sempre que o outro é o paraíso. Seja um amigo, seja um amor, seja família, que na verdade deveria ser, sim, o nosso paraíso, porque são aqueles desafetos, muitas vezes, que nós trouxemos tão para junto de nós. Então, se nós soubermos administrar o outro como se ele fosse um terreno bom a ser cultivado, nós vamos ter mais alegrias do que decepções. Mas se as decepções vierem, lembremos, o paraíso somos nós. Enquanto estamos mergulhados no corpo, a oportunidade é enorme, porque é através desse corpo que a nossa alma eterna traduz em dias futuros de esperança tudo o que nós podemos acreditar que há de nos aguardar, além da morte física.